Fala galera do meu quintal e aí tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Alexandre estamos de volta com mais um vídeo para o canal e hoje eu quero compartilhar com vocês a poda de limpeza da minha nespra em vaso então bora lá para mais um vídeo tá então aí pessoal essa é a minha muda de nespra tá nesse vaso de 26 litros acredito que vou precisar e trocar esse vaso colocar um vaso maior aí pelo menos um vaso de 50 litros é uma muda nova fevereiro de 2019 mas está desenvolvendo muito bem em vaso aqui foi feito uma poda de formação eu cortei essa essa ponta dela aqui onde ela forçou ela sair esses três galhos a quatro galhos na verdade então ela tá se formando uma copa muito bonita tem um vídeo aí no canal explicando como eu fiz a poda de formação hoje é só exatamente a poda de limpeza porque esse meio dela eu tá muito tumultuado tá fazendo sombra na copa e uma frutífera não pode ter esse meio tumultuado eu tenho que dar uma livrada nesse meio tirar um pouco de galho aí para que para que o sol penetra nessa copa aí para livrar aí né de proliferação de fungos de insetos e também para que a frutífera receba um pouco mais do sol para poder produzir não tem que deixar bem arejada bem legal então vou tá precisando ainda uma tesoura de poda aí só tá pegando ela aqui daí minha tesoura de poder que eu tenho sempre utilizado aqui em minhas frutíferas então onde a necessidade aqui de fazer essa poda esses galho aqui ó tá vendo percebe esse galho aqui ó esse galho aqui ele tá dentro da copa onde ele tá então todos os galhos que nascem para dentro da copa tem que ser tirado sem dó não só ficar com dó tem que eliminando eles ó é só tá colocando essa tesoura bem rente lá e fazer essa poda pronto você já vai eliminando esse galho eu vou tá filmando aqui o antes e aí eu vou mostrar o depois para você ver como que muda totalmente uma frutífera então tem que estar sempre fazendo esse esse corte bem rente aqui você pode passar uma tinta latex para poder ajudar na cicatrização para evitar aí que se contamine por algum fungos então você tá percebendo esse outro galho aqui ó onde ele tá ele tá dentro da copa então para mim ele não interessa para mim o que interessa é os galhos para fora da copa todos que saiam para fora onde aí se deus quiser vai ter a produção não tem que vir bem rente aqui também tá mostrando aqui tá tirando beleza ó só para vocês perceberem ó como que já foi livrando ela já tá ficando bem mais aberto dentro dela mas tem mais galho ainda para tirar aqui do outro lado tem mais um galho aqui dentro da copa aqui ó esse também tá percebendo aí está para fora está para fora esse aqui para dentro então vem bem rente tira ele também isso chama poda de limpeza pessoal é necessário estar fazendo essa poda mais um aqui ó olha esse galho tá no meio desses dois ó ele vai tá brigando e fazendo sombra aí e onde esconde aí os insetos e os fungos aí que ataca a sua frutífera não tem que tirar para tá ajudando a sua frutífera se desenvolver olha esse outro tá bonito mas ele tá crescendo dentro da copa eu não posso deixar ele não vou vir aqui bem rente pegar aqui ó tá tirando também aí ó depois é só passar uma tinta látex como eu disse olha a diferença percebe que já tirou aquele tumulto dela fiz aí deu o que quatro tesouradas no máximo então não pode tirar sem medo mas essa aqui às vezes o pessoal tem medo de fazer a poda mas é necessário se fazer essa poda esse outro aqui também ó olha lá percebe dentro da copa só tem colocar bem rente e tá tirando beleza e é isso isso se chama poda de limpeza olha como que ela já ficou mais bonita tirou aquele tumulto tá bem livre aí ó meio dela aqui onde eu falei ó posso colocar minha mão aí ó não interfere em nada o sol vai penetrar e vai tá pegando aqui na copa dela essas folhas aqui também ó muita muita folha para dentro pode tá fazendo uma limpeza também nessas folhas deixa só as folhas para fora ó vai tirando tudo olha essa folha aqui ó tá dentro da copa fazendo muita sombra isso inseto ama se esconder aí e tá atacando ela não tem que tá tirando mas aqui ó pode dar uma limpada legal na sua frutinha para ajudar ela se desenvolver ela já tá em vaso né ela já é limitada né devido tá em vaso mas tem que tá fazendo adubação aí tem que tá tirando tudo isso bem rente ó esses excesso de folha muita folha aí beleza você já consegue ver o cáuleo dela aqui ó tronco principal tá tirando essa aqui também ó você já consegue ver o tronco principal e aqui as pernada dela e aqui para cima onde eu fiz a abertura nela então esse é o vídeo aí pessoal que estou compartilhando com vocês é a poda de limpeza da minha nespra espero que vocês tenham gostado dessa pode então quem gostou aí ó deixa aquele like para ajudar tá ajudando o canal quem não se inscreveu se inscreva vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais que deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo com mais conteúdo valeu fui